Bênção do Beato Donizete, com Padre Aguinaldo José A crucifixão de Jesus Cristo é narrada nos quatro evangelhos, dando o quadro completo do sacrifício do Cordeiro de Deus pela salvação do mundo, pela minha salvação, pela sua salvação. E quando Jesus estava crucificado, no alto da cruz, no Calvário, Ele disse sete palavras. A primeira, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus se deixa crucificar pelos pecados do mundo. Jesus se deixa crucificar pelo perdão da humanidade. A segunda palavra, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, disse Jesus àquele ladrão. Jesus se deixa crucificar pela salvação dos perdidos. Jesus se deixa crucificar para nos abrir o caminho e as portas do céu. A terceira palavra de Jesus, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Momento em que Jesus entrega Nossa Senhora para João e João para Nossa Senhora. Jesus se deixa crucificar por amor, para a proteção do mundo. Jesus recomenda a sua mãe a João e João a sua mãe, proclamando a grande fraternidade da família de Deus. A quarta palavra de Jesus na cruz. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus se deixa crucificar no lugar dos pecadores. Jesus se esvazia da divindade para dar aos perdidos a plenitude da vida eterna. A quinta palavra, tenho sede. Jesus morre de sede para dar a água viva ao mundo. Jesus anseia pelo mundo remido da sequidão do mal e do pecado. Sexta palavra, tudo está consumado. Jesus fica satisfeito ao ver consumada a sua obra de redenção, sua vitória sobre a morte. Jesus contempla o mundo remido por sua morte, que traz a vida e a missão cumprida na sua história. E sétima e última palavra de Jesus no alto da cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus expira nas mãos do Pai para ensinar a viver e a morrer. Jesus reina no mundo espiritual, abrindo ao mundo o reino da vida eterna. Meu irmão, minha irmã, as sete palavras de Jesus no alto da cruz são palavras de salvação. Peça agora a Jesus que lhe dê um dia cada vez mais cheio de esperança. Que sua cruz não o faça perecer pelo caminho, mas seja fonte de salvação para você e sua família. Oremos. Bendito sois, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que vos dignastes abençoar-nos em Cristo, água viva de nossa salvação, e nos reformar interiormente. Concedem-nos, junto com a aspersão e o uso desta água, renovar a juventude de nossa alma, e sempre poder caminhar na vida, pela graça do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do Beato Donizete Tavares de Lima, com amor à igreja, e a devoção à Nossa Senhora Aparecida, fazendo o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedem-nos a graça de que tanto precisamos. por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Benção do Beato Donizete, Com Padre Agnaldo José. Com Padre Agnaldo José.